O vento corre na veia A família é formada por mais de 20 velejadores, os mais vitoriosos da história do país. Nem futebol, nem vôlei. A modalidade olímpica que trouxe o maior saldo de medalhas para o Brasil foi a vela. Não sabia dessa, né? Lars, assim como os irmãos Thorben e Axel, é um dos ícones da modalidade. Aos 55 anos, continua na disputa. E o acidente com uma lancha em 1998, que descebou a perna direita dele, foi um momento para repensar em uma nova fase. A primeira luta era pela vida. Tive logo a sensação de que a vela tinha acabado para mim, para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. 21 anos depois, Lars e sua dupla, Samuel Gonçalves, ocuparam o nono lugar do Bacard Cup, um dos mais tradicionais campeonatos da vela internacional, na praia de Miami, com o barco Renata. E olha que Renata tem uma trajetória grande ao lado desses dois. Renata é minha esposa, né? E que tanto me apoiou em todo esse projeto de voltar a velejar, assim, num nível de excelência. E realmente a Renata faz diferença. Quando ela está sempre presente no campeonato, o Lars é uma outra pessoa, pô. Então, homenagear ela, dando o nome do barco, foi uma tacada de mestre. Só que o barco Renata fica em águas internacionais. Já no Brasil... O barco que fica aqui no Rio de Janeiro chama-se Come Together, como aquela música tradicional dos Beatles. Assim como na canção, Samuel embarcou no Come Together, no Vir Juntos. O morador do Fonseca está com a família Grael desde criança. Ele falou assim, pô Samuel, você gostaria de velejar comigo? Eu falei, sim. Dava pra ver desde o início, quando ele começou aqui em 2001, os olhos que brilhavam, né? Aquela vontade de querer velejar. Samuel, aprendiz de Lars, se tornou campeão mundial e acumula mais de 100 medalhas e troféus ao lado do ídolo ao longo de 8 anos. E quem diria? Hoje faz parte da construção dos sonhos de outras pessoas através do Projeto Grael. Lá se vão 21 anos atendendo a 400 alunos por semestre aqui na Praia de Jurujuba, em Niterói. Mais de 16 mil jovens passaram por aqui. Muitos duvidavam. Tentar levar esporte rico para jovens da rede pública de ensino, então achavam que já seria um processo de exclusão. Errado, deu certo. O serviço é gratuito e atende a crianças e adultos de 9 a 29 anos de idade. Além da vela, ainda tem aula de natação e canoagem. Aqui, dever dado é dever cumprido. Breno e Gabriel treinam há 3 anos e já participaram de torneios importantes. A minha regata foi a Santos Rio. É uma velejada de Santos até aqui no Rio. Levei 72 horas velejando. Esse ano tem a oportunidade de ter o Campeonato Brasileiro, que vai ser aqui dentro, em casa, né? A gente tem a obrigação de mandar bem nesse campeonato. Outros ainda estão no início da carreira. Meu maior sonho é virar um professor de vela e ir bem pra longe, bem pra longe. E vai chegar, Cauã. Assim como o Marlon, que aprendeu tão bem que até se tornou um instrutor do projeto. Sou ex-aluno do projeto Grael, iniciei aqui com 12 anos e hoje faço a honra da casa, né? É uma forma de gratidão e admiração, não só porque ensina e estimula o esporte, mas também pelos responsáveis de toda a trajetória da vela brasileira. Sim! Pra entender, eu volto lá nos anos 60. O dinamarquês Prebio Schmidt foi quem trouxe o primeiro barco a vela ao Brasil. Imagina carregar o sobrenome Schmidt ou Grael. Quando a gente começou a velejar, eu, Torben e o Axel, a gente começou a usar o nome Schmidt porque era tradição de família. Mas aí veio a comparação. Aí eles não são tão bons quanto os tios, né? Então a gente correu rapidamente pro nome Grael. O resultado? Medalhas olímpicas passadas em gerações. A medalha mais recente é a de Martini Grael, que venceu os Jogos do Rio ao lado de Caena Kunze. E por falar em Martini... Eu me inspiro muito nela porque eu acho que ela é uma grande vencedora e eu queria ser igual a ela. Ganhar vários prêmios, medalha... Não poderia ter lugar melhor, meninas. Aqui é só o início de um grande começo.